Música 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 Donos da bola desta segunda-feira entrando no ar e repercutindo uma ótima rodada para a dupla granal no campeonato brasileiro Tem também a sua participação e de imediato a central do esporte com o Gonçalo Firme Lima Alô Gonçalo Tudo bem Meneghete, boa tarde a você, boa tarde a todos O técnico Muricy Ramalho deixou o hospital, já está em casa, mas ainda não recebeu alta dos médicos Não tem previsão de retorno e pode não vir a Porto Alegre no próximo final de semana para o confronto contra o Grêmio Muito obrigado Gonçalo, em seguida amplia essas informações e é claro que você participa conosco, boa tarde Roberta Boa tarde Meneghete, boa tarde a todos Mane seus recadinhos, é bem fácil, através do nosso Twitter Arroba Donos da Bola RS ou acessem a nossa página no Facebook Ou também pelo nosso e-mail Donos da Bola RS arroba banho.com.br Participem, a gente está aqui esperando O Internacional venceu o Curitiba e se aproximou ainda mais do líder cruzeiro E ao contrário do que aconteceu contra o Figueirense, desta vez o apagão não foi no time A vitória seguiu o Brasileirão Arangues deixou Gilberto na cara do gol Até que o Wellington Paulista foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti Coube a D'Alessandro assumir a responsabilidade e abrir o placar Pelo coxa, Alex chutou e a bola desviou na defesa colorada Se a torcida do Inter estava em festa até o momento, Leandro Almeida resolveu estragar Dida saiu mal e ele deixou tudo igual, um a um O Curitiba tentou o segundo após essa cobrança de escanteio de Alex Mas quem conseguiu balançar as redes foi o Inter Se o Wellington não fez, Alex aproveitou e mandou para o fundo da rede Nos minutos finais, Eduardo Sacha desviou de Vanderlei e marcou o terceiro do Inter Na segunda etapa, o coxa veio para cima e Robinho carimbou a trave O mesmo fez Joel, que acertou uma bomba, que também parou na trave A pressão do visitante deu resultado, quando Zelov diminuiu a diferença ao acertar em cheio O Inter não se abateu e nessa jogada de Valdívia e Sacha, o Camilo fez o segundo dele na partida e o quarto do Inter Sempre trabalhei forte no dia a dia, acho que chegou a minha hora de ter a sequência e estou tentando aproveitar o mais possível Eles sabem que conquistou a posição no campo, está merecedor disso E eu fico feliz, porque é um jogador que eu já te falei, briguei muito para que ele não saísse O Inter estava vencendo o Coritiba por 4 a 2 A partida se aproximava do fim, até que um apagão tomou conta do estádio Beira Rio e paralisou o jogo O apagão durou por 16 minutos Houve uma queda de luz na região e que o sistema automático para fazer não funcionou O clube teve que esperar alguns minutos para o desaquecimento da iluminação para fazer manualmente Mas nada mudou a história do jogo e o Inter diminuiu para 6 pontos a diferença em relação ao Cruzeiro E é justamente o líder que o Colorado vai enfrentar na próxima rodada Vamos encarar de igual para igual Jogo pegado, jogo tecnicamente bom, jogo ofensivo Com certeza um grande jogo Vai dar uma satisfação enorme estar participando do primeiro contra o segundo no campo deles Grande time, mas vamos enfrentar um grande time também que é o nosso Vai ser sim um grande jogo no próximo sábado lá no Mineirão Agora o apagão foi no estádio Beira Rio, a gente vai falar sobre isso em seguida Mas durante 15, 20 minutos do segundo tempo, talvez até 25, foi um apagão do time do Inter também Estava amadurecendo aquele gol do Curitiba e poderia sair o empate Mas isso aí se deve aos riscos que o Inter corre por não ter proteção no meio de campo Mesmo o Arangues tendo jogado na dele, enfim, o Inter teve essa dificuldade, o Paulão é um jogador que chegou quase a comprometer em determinados momentos E o jogo se traduziu o seguinte, a vitória do Inter foi justa, o Inter poderia até ter vencido por mais gols Ou ter feito mais gols, como o Curitiba também poderia ter feito mais Por isso que esse jogo contra o Cruzeiro, acho que o Inter tem que se preocupar em marcar Priorizar um reforço no meio de campo Porque esse negócio de ir para dentro deles com o Cruzeiro não vai Mas é que daí tem que tirar alguém que faça o time chegar na frente Mas tu sabe, Meneghete, o Inter tinha um problema crônico e ontem teve um problema Que foi a questão defensiva Eu acho que mais significativo ontem foi perceber E me parece que definitivamente o problema crônico do Internacional está resolvido Que era a falta de velocidade do meio para frente O Sacha deu isso O problema defensivo de ontem, ele me parece ocasional Por exemplo, a ausência do Wellington Que é um jogador importantíssimo hoje O principal de proteção de meio campo O Williams ontem era uma barata tonta no time do Internacional Acho que contribui bastante Daqui a pouco tu organiza melhor posicionamento Tu tem os trabalhos da semana, tu resolve Eu estou hoje comemorando que o Inter tenha entrado definitivamente na briga pelo título Por ter resolvido o seu problema Que era de velocidade, de infiltração e penetração Porque tem um jogador que deu isso, que é o Sacha Eu acho assim, eu tenho um pouco de receio em dizer que o Inter está na briga pelo título Eu acho que o verbo correto é esse Está até o jogo contra o Inter Eu acho que o Inter entrou nessa rodada Entrou? Não, mas ele pode sair de novo Não, mas entrou É que esse programa é hoje, não é na semana também Então a gente tem que falar que o Inter está na briga Pode ser um pouquinho mais difícil de entender o que eu estou falando Mas se pensar um pouco A gordura do Cruzeiro se limitou a embora A gordura se limitou a uma rodada Não é só a pontuação e a possibilidade de chegar a três pontos do Cruzeiro se vencer no próximo final de semana Faz três semanas que o Inter está jogando muito melhor do que o Cruzeiro Desempenho O Cruzeiro caiu demais Nós estamos entrando E está jogando melhor que ele próprio Exato Nós estamos entrando no... Finalizando o terceiro, quarto e daqui a pouco entrando no quarto quarto do Campeonato Brasileiro Que é a reta final Com um time em ascensão que é o Inter E um decadente que é o Cruzeiro Eu assisti com o Cruzeiro Isso é determinante O Cruzeiro é o esporte no sábado do Ribeiro O esporte impôs dificuldades para o Cruzeiro Não, não, mas quase não chegou ao gol do Cruzeiro Há jogadores que evidentemente a gente sabe que jogam muito mais que estão jogando Por exemplo, o D'Alessandro Depois que veio da lesão, ele ainda não é o D'Alessandro que a gente viu no primeiro semestre O Arangue já ontem já deu bons sinais O Alex também está indo bem O Sacha, o Sacha, pelo amor de Deus Com o Nilmar e Sacha no time Não são excludentes, pelo amor de Deus O Cruzeiro nas últimas três semanas perdeu para o São Paulo Perdeu o Clássico Ganhou do Curitiba com um erro de arbitragem E empatou com outro esporte O Cruzeiro está em decadência Essa gente, por favor O Internacional acaba de sair de uma crise Que crise? Olha, eu quero te Aí é que está, Ribeiro Crise para quem? Como? Ela acaba tendo um momento de turbulência Turbulência, meu Deus Até o Abel foi questionado, gente Ok, mas é óbvio que o Abel está sendo questionado desde o início do ano Não, valeu pouquinho O Internacional não é ainda um clube irregular Ele está fazendo assim, ó Grandes momentos alternando Grandes momentos e grande queda Eu concordo contigo Só que o momento que nós temos para analisar na renta final É um momento bom do Inter e decadente do Cruzeiro Lembra que tu dissesse aqui que São Paulo e Cruzeiro estavam fazendo a final do campeonato E que se o São Paulo vencesse e disputaria o título Sim A distância era a mesma Sim, acontece A distância era a mesma Claro, evidente que sim Só que o São Paulo da outra Contrava e perdeu para o Curitiba Não, mas eu estou falando Eu não tenho como saber o que vai acontecer daqui para frente Nesse momento o Inter e o Cruzeiro estão disputando O jogo é sábado Eu discordo do Ribeiro Acho que o Inter com o resultado da rodada O Inter voltou a brigar Mas é, o Ribeiro, ninguém está aqui dizendo que o Inter vai ser campeão brasileiro O que nós estamos comemorando é estar no programa numa segunda-feira Em que no sábado se encontram os dois primeiros colocados no campeonato E o Inter ter entrado na briga pelo título Mas eu não estou discutindo isso E ter a chance do confronto Eu estou dizendo que neste momento eu concordo com vocês E vou dizer mais O Grêmio também pega o Cruzeiro, tá? E pega o Cruzeiro em casa O Grêmio também está na briga pelo título Ah, o Ribeiro é um urubu, né? Ah, tá louco, cara Que coisa impressionante, cara O cara jogou um balde de água fria em todo mundo Surrealista Não, o Ribeiro, tu é pessimista Ah, é só o teu realismo que me liquida Eu acho que o Internacional teve uma rodada que ele disputou o título pro Cruzeiro Que ele chegou a dormir na liderança E domingo o Cruzeiro ganhou e ultrapassou novamente E eu estou no meio termo entre vocês aí Eu acho que o Inter não entrou na briga ainda O que dá a sensação de que ele entrou na briga Porque agora jogam o primeiro quando chegou no colocado Inter e Cruzeiro Eu acho que o Inter está entrando na briga Acho que está entrando na briga Se ganhar, entra na briga Nesse momento que tu diz que o Inter disputou o título Talvez não seja tão significativo quanto agora Pelo momento da competição E pelo momento do Inter subindo e pelo Cruzeiro Desempenho Para mim o mais importante é desempenho Em que o Inter resolveu problemas importantes E o Cruzeiro criou problemas para ele que ele não tinha Mas se analisarmos o seguinte Aí tu vê como é interessante a campanha do Inter no campeonato O Cruzeiro, boa parte dos jogos, o Cruzeiro jogou muito bem E é o líder da competição com justiça Mesmo tropeçando nos últimos jogos O Internacional, ele oscilou muito no campeonato Mas ele se mantém perto do Cruzeiro Será que o Inter na sua plenitude Ele é inferior ao Cruzeiro Ou ele é bem melhor que o Cruzeiro Esse é o problema Bem melhor eu acho que ele não é Bem melhor eu acho que não Mas ele jogando, não jogando bem Ele está perto do Cruzeiro Mas também é verdade que o Cruzeiro Mesmo com todas as suas oscilações E o Cruzeiro teve O Cruzeiro não perdeu em nenhum momento a ponta do campeonato O Cruzeiro tem mais time O Cruzeiro tem um grupo melhor Só que de repente o Inter é melhor estruturado É aquela coisa O Cruzeiro se deu o direito, entre aspas De ter uma fase ruim como está tendo E nem assim perdeu a liderança É que o Inter já passou por dois grandes obstáculos Que é o São Paulo fora e o Clássico Mas o maior obstáculo do Cruzeiro É o do próximo final de semana Tá bom, mas o Inter por exemplo tem um Grêmio não ainda pela frente Tem um diagnóstico O Cruzeiro também pega Mas o Inter pega o Grêmio na arena E o Cruzeiro também pega o Grêmio na arena Eu acho que sempre é mais difícil Eu acho assim, esse jogo é o último obstáculo para o Cruzeiro Não, eu tenho o Corinthians na sequência Não, o último obstáculo para o Cruzeiro Não, o Ribeiro Se o Cruzeiro ganha do Inter O Cruzeiro encaminhou o título Só quero fazer uma referência Que tem um diagnóstico no Inter Que ele é positivo Que é com o Arangues voltando a jogar bem Já no jogo contra o Criciúma E aí ele arruma o meio campo do Inter E também o Wellington ali como primeiro volante Mas é um diagnóstico preocupante Na medida em que se o Abel não tem esse time ideal Ele não consegue encontrar um sistema tão eficiente quanto esse Sim Bom, nós tivemos um constrangedor apagão ontem De quase 20 minutos no finalzinho Da metade do finalzinho do jogo, né 17, 18 minutos, né 17, é Alguém sabe a comunicação técnica me dizer o que aconteceu lá? Não, tanto que está tendo uma reunião hoje de manhã, né Chico? Isso Uma reunião na empresa responsável pelos geradores do Beira Rio Que nos venderam a ideia que nunca mais ia faltar luz do Beira Rio Uma reunião de cobrança muito forte para saber o que aconteceu Foi um problema na subestação ali próxima do estádio É longe, né? É mais ou menos ali uns 300, 400 metros É longe o estádio A subestação é essa A subestação da CE, né? Que inclusive atingiu moradores da região Só que o estádio tem um gerador capaz de suportar essa queda de energia Que não funcionou É, o que nós temos que ver é o seguinte Segundo o José Amarante Nos disse ontem na jornada da Bandipanema Foi o seguinte Houve um desarme Sim Um desarme É como tu está na tua casa e a tua... Junto a cai Junto a cai Sim, mas a minha casa não é padrão FIFA, né? Não, claro Não é? Tem que descobrir o que aconteceu A casa é padrão com a Federação Gaúcha de futebol Mas aqui tu merece Tu merece Parece um show de ruta Não, não pode A subestação essa que tu citas, Meneghete Foi uma obra da Copa do Mundo Que prometeu como legado nunca mais ter problema de iluminação na zona sul de Pornhola Mas eu acho que a gente tem que separar as coisas O problema não é ter faltado luz na subestação O problema é não ter tido o gerador Claro, com a capacidade pra ele... O gerador está lá só pra isso, né? Pô, exatamente Só pra quando falta luz, né? E aí, tanto que tinha luz no estádio O problema todo foi nos refletores Eles vão demitir o gerador Isso aí é que nem o estagiário que cuidava do... É, o estagiário lá que deu Isso aí é que tem no break ou no break na hora Agora... Que tem que funcionar, não funciona Agora, o José Amarante, o vice-administração do Inter Eu vou cumprimentar pela postura e pela posição, tá? Ele assumiu a responsabilidade do Inter Ele disse que era um problema do Internacional Eu refiz a minha ordem dos estádios mais bonitos do Brasil O estádio mais bonito do Brasil é o Beira-Rio com luz Em segundo lugar é o Beira-Rio sem luz Que ficou lindo ontem Não, foi um show É um show de luz O vice-presidente do Futebol Internacional, Marcelo Medeiros Olha só, que coisa curiosa, né? A gente sabe que o Nilmar está viajando, né? Mas mesmo assim ele não descartou ontem a presença do Nilmar No jogo contra o Cruzeiro Ao mesmo tempo afirma que o clube não quer apressar a estreia do jogador Confira Acho difícil que o Nilmar jogue sábado contra o Cruzeiro Até porque ele nem começou a fazer o trabalho com a preparação física O Nilmar é um jogador Que eu não preciso enaltecer as virtudes desse atleta Mas que firmou um contrato com o Internacional por 39 meses Não há uma urgência, uma pressa De precipitar a atuação do jogador Nós temos que trabalhar com o grupo que nós temos Esse grupo que está na mão do treinador hoje É a melhor pontuação do Inter nessa rodada Desde que o campeonato por pontos corridos Começou a ter essa estrutura Então a gente tem que confiar naqueles que a gente tem E trabalhar a volta do Nilmar com muito cuidado Agora, ele está dizendo que acha difícil Ele não descartou por tanto O jogador está viajando hoje para o Catar Hoje para o Catar A pi...